Eu recomendo muito a leitura desse livro. Se você quer um livro muito bom para aprender sobre gatilhos mentais, o melhor livro, não tem melhor livro para aprender sobre gatilhos mentais do que esse que eu vou falar agora. Se você ler esse livro, você vai sair o golpista do Tinder. Então, assim, é perigoso. Golpista do Tinder? Tem que tomar cuidado ao ler esse livro. Esse livro se chama As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Você já ouviu falar desse livro? Olha só que história interessante. O Robert Cialdini, ele é PhD, o cara é fodão da psicologia lá nos Estados Unidos. Aí, ele teve uma sacada. Ele falou assim, cara, eu gosto de estudar persuasão, só que eu não vou encontrar o estado da arte da persuasão nos livros de psicologia. Sabe quem que sabe persuadir de verdade? Os vendedores. Porque eles se persuadem no dia a dia. E quanto mais eles se persuadirem, mais dinheiro eles ganham. Então, eles que dominaram isso de verdade.